Estamos de volta às gravações pós-natal, falando de notícias. Vamos voltar falando de notícias já neste domingo, te deixar bem informado. Tudo que aconteceu aí, enquanto estávamos nas pausas natalinas... Aê, Natalina! Você vai saber aqui agora, nesse vídeo do Raiz Tricolor. Tem informação sobre a Bel Hernandes, tá num time do México, e o... Assim, tem informação sobre o Patrick também, do Internacional. E o que essas duas informações que eu vou falar aqui, o que elas mostram pra gente? São informações importantes que a gente tem que ficar atento, de olho. Bem, existe também informações sobre o jogo fora do Rio. O Fluminense meio que vai definindo quais são, quais serão essas partidas que aconteceram em Brasília e no Espírito Santo. E um lateral direito do Atlético Paranaense recebendo sondagem do Fluminense. Vamos embora, Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou Tricolor de coração. E como eu falei, eu fiquei alguns vídeos aí... Eu fiquei, na verdade, eu fiquei sem gravar no dia 24 e 25, mas dia 24 lançou vídeo aqui normal, né? Eu fiquei sem postar vídeo só no dia 25 de dezembro. Obviamente, você estava se preocupando aí com o Natal, não estava se preocupando com o Fluminense diretamente. Então, eu não vou ficar forçando aqui... Bomba, hein? Olha! Está vindo aí uma notícia espetacular dia 25. Fluminense adquiriu a compra de água para o CT, hein? Comprou garrafões de 20 litros, está para entregar... Eu não vou ficar forçando desse jeito. Mas se você quer ficar sabendo de todas as informações, mesmo quando não tiver vídeo aqui do Raiz Tricolor, que acontece direto, inclusive, de ter informações, não de não ter vídeo, baixa o OneFootball. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o download. O aplicativo de futebol que é a sua última boa ação do ano. Você vai fazer o download... Não, tem que fazer outras boas ações ainda. Mas faz o download, o link está aqui na descrição que você vai ficar muito bem informado. Bem, e vamos para a primeira informação que é sobre o Raimar do Atlético Paranaense, um lateral direito de 19 anos e que o Fluminense monitora e tem interesse. Enfim, existe ali uma matéria do GE.globo, do Guilherme Moreira, que diz que tanto o Sampaio Corrêa quanto o Fluminense têm interesse. No caso, o Fluminense tem a sondagem, o Sampaio Corrêa tem uma proposta pelo lateral direito. Mas a ideia do Atlético Paranaense é utilizar o lateral direito no Campeonato Paranaense, que o Atlético joga com o seu time de aspirantes. E depois emprestá-lo para, durante a Série B, ele poder se desenvolver, por exemplo, no Sampaio Corrêa. No caso do Fluminense, o Fluminense tem um monitoramento constante que é feito com atletas em idade para a base do Fluminense. Bem, essa foi a informação que deu o próprio clube à matéria do Fluminense. Raimar é um lateral direito que parece ser bom, parece ter qualidade, mas que, na verdade, tomou uma proporção no negócio, principalmente pela utilização do jogador agora no Campeonato Paranaense, o desejo do Sampaio Corrêa de já utilizá-lo no profissional. Mas é um daqueles monitoramentos que o Fluminense faz e traz o jogador com 16, 15, 13, 17, 18, 19 anos, tudo isso para a base. Não seria um lateral direito para essa temporada ou algo do tipo, é até bom a gente esclarecer essa informação. Então o Fluminense não estava buscando um lateral... Não era uma opção para Rodinei, era uma contratação. O Fluminense faz várias, inclusive, para a sua base. Inclusive, boa parte da base do Fluminense, a galera atribui a formação, e é mesmo a formação de Xerém, mas tem muito ali também na base do Fluminense. Eu dei a transição, mas estou completando, né? Tem muito ali de captação, né? O principal é isso, é o Fluminense identificar a André com 14 anos, mais do que formar desde o futsal, o Fluminense sabe fazer muito bem essa captação. Agora vamos falar de Libertadores. Não, não é Libertadores, na verdade. O jogo da Libertadores deve ser em São Januário, parece estar marcado para lá. Mas e os jogos do Campeonato Carioca? O Fluminense manda 6 dos 11 jogos do Campeonato Carioca, é mandante. E nesses jogos terá de encontrar um outro palco para jogar, que não seja o Maracanã, já que este está em reformas, pelo menos ali até a semifinal. Então, assim, são 6 jogos. O Fluminense a gente já tem a notícia, essa notícia foi falada até pelo próprio Mário Bittencourt, e agora também tem notícia do GE.globo, dizendo que o Fluminense planeja levar 3 desses 6 jogos para Brasília e para Espírito Santo, tanto para o estádio Mané Garrincha quanto para o estádio Kleber Andrade. Não sei qual desses lugares aí receberia 2 jogos, por exemplo, né? Ou se a ideia é levar um para cada e tentar levar mais um para, de repente, um dos outros estados. Bem, quais são esses jogos? A gente meio que sabe um que deve acontecer e um que não deve acontecer. O Fluminense é mandante nos clássicos, tanto contra o Vasco quanto contra o Botafogo. Porque o Campeonato Carioca tem uma regrinha de que, dentre os 4 grandes ali, né? O Fluminense, Vasco, Botafogo e o Flamengo, o América não está na Série A, né? Senão a gente poderia chamar de 3 grandes, Botafogo e América, enfim. Mas seguimos, né? Dentre os 4 grandes ali, quem termina na frente é mandante no clássico. Então o Flamengo foi campeão, ele é mandante nos 3 clássicos. O Fluminense foi vice, ele é mandante contra Botafogo e Vasco. Então ele tem esse mando contra Botafogo e Vasco nesses clássicos. O clássico contra o Vasco foi descartado de levar para fora do Rio de Janeiro. Deve ser disputado no Engenhão. Isso porque está muito próximo ali do jogo da Libertadores e entenderam que não era muito bom fazer uma viagem ali perto. Mas o clássico contra o... Ou seja, esse deve ser um dos que está descartado. E o Botafogo é um dos clássicos que está muito possível do Fluminense levar ou para o Espírito Santo ou para Brasília. A intenção do Fluminense é que alguém compre esse clássico, né? Tipo, ó, compra por 300 mil ou compra o jogo. E aí esse cara vai promover o jogo lá e fica com a renda do jogo, etc. Isso é alguma prática bem comum, né? Inclusive em Brasília quem fazia muito era Rony, que era um cara que tinha esquema esquisito lá em Brasília. Mas enfim, andou preso até, né? Então o clássico contra o Botafogo, que está ali marcado para perto do dia 2 de fevereiro, não tem a data exata ainda, mas deve ser ali no dia 2 ou dia 3 de fevereiro. Esse clássico deve ser um dos que vai ou para o Kleber Andrade ou para o Mané Garrincha. Aliás, eu estou vendo aqui, não é dia 2 de fevereiro? Deixa eu conferir aqui. Realmente, não é dia 2, não. Eu fui confirmar aqui, é porque eu estava olhando a tabela antiga. É no dia, provavelmente ali, perto do dia 9, né? Ou dia 9 ou dia 10 de fevereiro. Seria esse jogo contra o Botafogo, um meio de semana lá em Cariacica. O único remédio de semana que é para a torcida do Rio e é um pouco pior, né? Mas seria esse jogo contra o Botafogo. Deve ser ou para a Cariacica ou para a Brasília. Quais outros dois jogos o Fluminense poderia levar? Ele teria outras quatro partidas em que ele é mandante. A estreia do Carioca contra o Bangu. A terceira rodada, é a estreia do Carioca, que é ali o dia 26, né? O dia 27, que também é meio de semana. A terceira rodada, que é pós-carnaval, que é ou na quarta-feira de cinzas ou na quinta-feira ali. Ali é, perdão, pós-carnaval não, é de fevereiro. É dia 2 ou 3 de fevereiro contra o Aldax. Seria um jogo possível de levar também para um desses estádios. A outra opção, além do clássico contra o Botafogo, clássico contra o Vasco. Seriam jogos contra a Portuguesa, que é lá no dia 12 ou 13 de fevereiro. Ou então, jogo contra o Volta Redonda, que é no dia 19 ou 20 de fevereiro, que é a semana pré-carnaval. Esse jogo contra o Volta Redonda, é bem possível de que o Fluminense não leve. Porque é o jogo antes da viagem para jogar contra o Milionários lá na Colômbia. Então, esse eu também acharia que está descartado. Deve ser o jogo contra a Portuguesa ou o jogo contra o Aldax ou contra o Bangu, que a estreia também acha difícil que levem para lá. Então, assim, deve ficar entre Portuguesa e Aldax. Deve ser um dos jogos que o Fluminense também leve para esses estádios. Importante destacar também que o Fluminense indo para jogar nesses outros estados, etc., os jogos que forem aqui no Rio de Janeiro devem ficar ali ou no Newton Santos, no Engenhão, ou em Volta Redonda. Se tratando do clássico contra o Vasco, deve ser que fique no Engenhão mesmo, até porque tem torcida agora, né? Enfim, então, saindo, a gente já se programa para ir porque quero estar nesses dois jogos fora do Rio. Até trocar uma ideia com a galera, principalmente do Espírito Santo, que torce bastante. Eu estou batendo na tecla de ter um jogo lá e, finalmente, o nosso desejo foi atendido. Enfim, vamos para a terceira notícia. Essa agora é um pouco mais rápido. Isso porque são duas notícias, na verdade, que eu vou juntar de uma vez só aqui. Abel Hernandes foi anunciado no São Luís, no Atlético de São Luís. Até fizeram uma brincadeira lá com o Papai Noel, apresentando, entre aspas, o Abel Hernandes no dia de Natal e tal, deixando como se fosse um presente. Uma camisa do Abel Hernandes, muito valorizada, inclusive, por lá. O Atlético de São Luís doméstico. E o outro jogador é que Patrick, numa informação do Vitor Lessa, entrou agora, assim, de vez no caminho da investida do Fluminense pelo jogador. Isso porque, depois que Ricardo Goulart foi descartado, o Fluminense pensa, realmente, na contratação do atleta. Qual que é o problema? O Internacional dificulta um pouco o jogo, porque sabe que, apesar dele mesmo não ter um interesse tão grande, assim, de permanecer Patrick lá, o Patrick tem mercado. Tem, enfim, tem valor ali mesmo de mercado pro caso do Fluminense. Ou seja, lá no Rio Grande do Sul e aqui no Rio de Janeiro se sabe disso. Uma matéria, inclusive, do jornal O Globo diz que o jogador só sai se tiver uma grande proposta. Uma grande... for um grande negócio pro Internacional. Isso porque, apesar de Patrick estar desgastado com a torcida do Inter, com a diretoria ele vai muito bem, obrigado. Então, assim, o Fluminense tenta ser investida por Patrick e a Bel Hernandes foi confirmado lá no São Luís, está fora do Fluminense. O que essas duas notícias dizem pra gente? Primeiro, a de Abel Hernandes. Vejo muita gente falando, pô, não era melhor ter ficado com a Bel Hernandes ao invés de buscar Germancano? Então a gente não sabe por quanto que o Fluminense está negociando com o Germancano. Um, o futebol mexicano paga muito bem e ainda é meio que dolarizado as coisas lá. Abel Hernandes não foi pra ganhar menos do que ele ganhava no Fluminense, ou talvez ganhar um pouquinho menos. Pro Fluminense, manter Abel Hernandes ganhando o que ganhava aqui, pra mim, na minha opinião, não compensava. E o segundo ponto é... É... Também tem um perfil de jogador que vem de trás, com a cabeça em pé, criando jogadas em velocidade. Diz que o Fluminense tinha que buscar outro jogador. Até no podcast do GE a gente debateu muito se a contratação de Ricardo Goulart tinha muita parte da mídia, do desejo do torcedor de ter um jogador grande, etc. E tinha parte da bola, da posição, da importância. E eles até estavam falando muito, Fluminense precisa de um jogador que traga isso, o desejo do torcedor à mídia. Eu falei, não, não. Pra mim, o principal tem que ser a bola. Pode ser um cara que tem muita bola e pouca mídia. E que não vai desejar despertar esse interesse do torcedor de cara, mas vai entregar futebol. E eu bati muito nessa técnica. O Fluminense tinha que ir atrás de um jogador com esse perfil de criação de jogadas. E aí o que a gente vê na informação do Vitor Lessa é de que o Fluminense foi atrás de mais um volante de força que tem chegada na frente, etc. Mas tá intensificando por um volante meia. Um volante que vai criar jogadas, como é o Iago Felipe. O Patrick tem um pouco do perfil do Iago Felipe também. O que isso diz pra gente? De que o Fluminense é burro, não sabe que tem que buscar um meia? Não sei, não bota a mão no fogo por ninguém. Mas que talvez dê indícios do estilo de jogo que a Bel Braga quer. Talvez ele não veja tanta necessidade de ter esse jogador dentro do seu esquema. E via a utilização de Ricardo Goulart em outra posição. E agora ele tá indo atrás de jogadores que vão compor bem o seu esquema. E de que talvez se ele precisar de uma variação, ele vai contar com Casares e Ganso. Eu concordo com isso? Nem um pouco. Discordo bastante. Mas talvez seja isso que nos diga essa visão da diretoria pensando em contratações por agora. E você? O que você pensa disso? Deixa aqui nos comentários. Um bom domingo pra você. Até a próxima. Valeu.